Música Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV. Estou aqui juntamente com o professor Joás, dando continuidade naquela série sobre os profetas menores. Acho que nós já estamos no oitavo profeta, né professor? Parece que é isso. Sofanias. Temos para falar do profeta Sofanias. Sobre ele, biograficamente falando, a gente tem pouca coisa. É só esse versículo primeiro que fala de uma genealogia, que não é uma genealogia tão grande, ela vai em quatro gerações só. E a gente não tem muita informação biográfica sobre quem é o personagem. Parece que era parente do rei Ezequias, né? Pela genealogia dá a entender que sim, porque é o que justificaria uma genealogia, né? Alguém de uma descendência nobre, né? Então, é bem provável que seja aí o rei Ezequias. Então, fora isso, o que a gente sabe é só o nome dele, o nome do pai dele, né? E dos avós aí. A época que ele profetizou, dá para saber? A época dá para saber, porque pelo primeiro capítulo, esses primeiros versos, a gente vê que foi na época do reinado de Josias, né? E Josias reinou entre 640 até 609 antes de Cristo. Então, ele profetizou nesse período, muito provavelmente no início desse período. E as profecias dele foi para o reino de Judá, que foi específico. Isso, foi específico e tem uma parte que é um tanto mais abrangente, né? Mais abrangente, é, nós vamos falar. Mas, assim, especificamente foi para o reino de Judá, né? Professor, a sua mensagem sempre fala assim, está perto o dia do Senhor. Isso, é o dia da ira do Senhor, vai ser o grande dia do Senhor, né? E tem vários grandes dias do Senhor que ele se refere aqui, né? Não é só um evento específico, não. E nesse caso aqui, né, ele vai falar, o contexto geral do livro, né? Todo ele, os três capítulos, é sobre, assim, um acerto de contas do Senhor, né? Com Jerusalém, né? Com as cidades vizinhas e com as nações. Então, esse dia do Senhor, né? Ele tem cada um desses aspectos aí. Tem um dia do Senhor para Jerusalém, tem o dia do Senhor para as cidades vizinhas, tem o dia do Senhor para as nações. Aqui, começa assim, ó, né? A partir do capítulo 1, versículo 2. Destruirei todas as coisas na passe da terra. Palavra do Senhor. Ele já está falando, né? Quem está falando? Destruirei tantos homens quanto os animais. Destruirei aves do céu e os peixes do mar. E os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra. Declaro o Senhor, né? Aí ele fala de novo da origem, nem quem está dando a palavra. E que dia é esse, esse juízo? Parece um juízo final aí. É, esse aí é... Eu hei de consumir por completo tudo que está sobre a face da terra. Então, é o grande dia do juízo do Senhor, né? Esse dia vai ser um dia de destruição. Ele vai consumir tudo que existe. Vai ser um dia de destruição. Ele vai falar de outros juízos aí, a partir daí. E sobre esse aqui, ele vai falar que o manso vai ser preservado. A gente vai ver isso depois, mas está lá no capítulo 2. É o verso-chave do livro, né? O versículo 3 do capítulo 2. Mas esse juízo aqui, a gente vê que tudo vai ser destruído. E assim, tudo mesmo. Está falando de homens, de animais, de plantas. Tudo, ele fala de tudo. Então, esse dia vai ser um dia terrível, né? Vai ser um dia de acerto de contas mesmo, de castigo, né? Por conta do quanto o pecado tem causado essa ira no Senhor, né? O cálice da ira do Senhor, outros profetas vão usar essa analogia. O cálice da ira do Senhor vai se encher de uma forma que vai entornar. Aí vem o juízo. É. Aqui, a gente pode falar de Apocalipse 19, professor? Com certeza. Com certeza. Porque esse dia é escatológico mesmo. É lá no futuro, né? Depois de todos os eventos escatológicos que precisam acontecer antes disso, né? Que a Bíblia descreve todos eles. Todos eles. Aí virá esse dia em que o castigo do Senhor vai vir sobre toda a terra. E, professor, para quem nos assiste, defina para eles, assim, rapidinho. O que seria, quando o senhor cita escatológico, isso é escatológico, o que seria escatologia? Seria os eventos futuros que foram profetizados na escritura, né? Quando a gente fala de escatologia bíblica, a gente está falando dessas profecias que dizem respeito ao que vai acontecer, né? As últimas coisas. É isso aí, pessoal. É só para ninguém ficar perdido, para quem não sabe. E, professor, aqui ele começa assim, né? Aqui ele já está falando para Judá, a partir do versículo 4. Aqui ele já começa a profetizar contra Judá, contra a idolatria que reinava ali. Você vê que o castigo do Senhor, ele tem uma razão, né? Ele tem um motivo. Deus está irado. Por que Deus está irado? Ele vai explicar aí no verso 5. Esse povo ora para o Deus do céu, para o Criador, ora para o seu Deus, né? Porque esse povo carrega o nome dele, esse povo assina o sobrenome do Deus Criador de todas as coisas, né? É o povo de Deus, o povo que se chama pelo seu nome, né? O povo escolhido de Deus. Então esse povo ora para ele e também ora para Moloque. Para Baal. Para Baal. E isso provocou ira ao Senhor, provocou ira por causa do zelo que o Senhor tem pelo seu nome. Ele emprestou o seu nome para esse povo e esse povo o traiu seguindo a outros deuses, né? Falsos, né? Deuses inventados, deuses imaginários. E, professor, o versículo 7 fala assim, Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. Achei muito forte, eu não sei se fiz uma interpretação errada, mas, tipo assim, né? Aqui há uma chamada para o silêncio. Calem-se, né? Para todo mundo ficar calado diante do Senhor. E no dia do Senhor seriam os acontecimentos, os juízos que Judá jamais esqueceria, né? Ali os juízos que... E eles ofereciam sacrifício ao Senhor, mas por causa da desobediência se tornaram o próprio sacrifício de Deus, seria isso? É mais ou menos isso. Ele manda eles se calarem porque ele vai oferecer um sacrifício. Ele vai oferecer um sacrifício. O Senhor vai oferecer um sacrifício. Então ele vai derramar sua ira sobre... Aí ele cita aí filhos de nobres, né? Filhos de reis. E vai citando. E vai citando aí sobre quem, né? Consagrou seus convidados. Minha tradução é só assim. Consagrou, quer dizer, eles foram separados para isso. Para isso. Separados para o sacrifício, né? E assim, de novo, ele diz que o dia do Senhor está perto e ele manda se calarem diante do Senhor, porque você vê o verso 6, ó. É o motivo disso tudo aí, né? Eles deixaram de seguir o Senhor. De consultar o Senhor. Eles pararam de buscar o Senhor e eles nem perguntam mais pelo Senhor. Não querem nem saber sobre Ele, né? Não querem nem saber dEle. Não perguntam se o Senhor tem falado alguma coisa, se o Senhor tem feito alguma coisa. Ninguém mais proclama o nome do Senhor. Ninguém mais busca o Senhor, né? Então, eles se esqueceram de Deus. Antes eles ficassem, né? Ainda que orando a Deus e orando a outros deuses, ainda estão se lembrando de Deus de alguma forma, né? Lembrando, assim, né? Mas aqui eles chegaram ao ponto de nem mencionar mais o nome de Deus. Então, eles se voltaram completamente para os ídolos que eles mesmos criaram, né? E se esqueceram do... E se esqueceram do Deus verdadeiro. Né? E você vai passando. Ele sempre fala, né? Do grande dia do Senhor. No capítulo 1 ainda tem também. Naquele dia, declara o Senhor, no versículo 10, haverá gritos perto da porta dos peixes. Lamentos no novo distrito e estrondos nas colinas. Lamentem-se vocês que moram na cidade baixa. Aqui ele vem falando, assim, acho que Jerusalém, Judáia, ia ser destruída, assim, por completo. E aqui a gente já pode entrar na invasão babilônica aqui. Sim. E aí é interessante que ele fala que um povo vai vir e vai causar uma desolação terrível, mas ele não fala que povo é esse. Né? Porque o foco dele está na ira do Senhor. Na ira do Senhor. Né? Ele está mencionando essa ira do Senhor que virá. Né? E aí é interessante que ele cita no verso 18, não tem livramento para eles, né? Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Nada. Nada poderá. Bota até dinheiro e não vai servir para nada. Isso é muito contemporâneo, porque a gente vive dias assim, né? Pessoas que antes falavam em nome de Deus, faziam coisas em nome de Deus e, né, adoravam a Deus de alguma forma, em algum nível, né? E hoje nem se lembram mais de que há um Deus. Hoje nem se lembram mais de que há uma palavra de Deus que foi deixada para nós, que foi preservada até hoje. Então, nem buscam a Deus mais, nem falam com Deus mais, nem abrem mais a palavra de Deus para ouvir a voz dele, né? E essas pessoas, às vezes, se dobram a ídolos que elas mesmas criaram, né? E esses ídolos hoje são tantos, né? Não é mais Baal, Astaroth, Moloque, mas são ídolos até inferiores, né? No sentido de coisinhas tão bobas que a gente idolatra, né? Um cantor famoso, um jogador famoso, né? Um influencer no TikTok, no Instagram, ou seja lá onde for, né? E se tornam ídolos. Pessoas devotam suas vidas inteiras a esses ídolos. A esses ídolos. E aí se esquecem de que há um Deus, né? Se esquecem de que há uma palavra de Deus, de que há um Deus criador que os fez para a sua glória, né? E aí, né? Quando essa desolação vier, né? Esses seus deuses, que pode ser o ouro, pode ser a prata, também não vai servir para nada. Para nada. Aqui a gente vai, né? Entrando nos capítulos, dois, são só três capítulos, mas ele fala muito de um remanescente fiel. Ele cita algumas vezes, eu que estou falando fiel, né? Alguns remanescentes que ele guarda, que o Senhor guardou. Até, né? Ela fala do remanescente que depois deles ficarem em cativeiro, eles vão voltar. Ele fala, em toda época, professor, sempre houve um remanescente? O Senhor sempre preservou o seu remanescente fiel? Ah, sim. Sempre teve pessoas que mantiveram a devoção a Deus, né? Nos tempos mais sombrios, nos tempos mais difíceis, Deus sempre contou com alguém. A gente lê relatos bíblicos como de Noé, né? A gente lê relatos como Abraão e Ló, né? Sempre, ah, mas se tiverem lá dez justos, mas tem um, né? Ainda que tudo esteja um caos em volta, sempre haverá um, né? Que se manteve fiel a Deus, né? E a Bíblia, às vezes, chama de remanescente. Elias, né? Quando Elias estava lá na caverna, eu até brinco assim, que Elias achou que ele era o último bolacha do pacote, né? O Senhor falou, não, eu guardei sete mil, se eu não me engano. É, você pensa que está sozinho? Você não está sozinho, não. Você não está sozinho. Você não é o último biscoitinho, não. Eu guardei sete mil lá que não se dobraram a Baal. Então, sempre haverá. Até hoje, até na igreja, sempre haverá. Com certeza. Tem pessoas aí que são completamente entregues a Deus e a sua vontade, vivem para fazer a vontade de Deus, para obedecer a sua voz. A gente tem o prazer de conhecer algumas pessoas assim, né? E conviver com pessoas assim é muito mais leve, muito mais fácil, muito mais suave. Muito mais fácil. Então, há sempre esse remanescente fiel. Por pior que seja a situação. Graças a Deus. Aqui é bom que ele também vai dando esses, acho que, esses pinguinhos de esperança. Aqui no 2, eu destaquei alguns versículos. O 2 é muito interessante, né? Há um decreto de destruição, né? De destruição. Aí ele fala, reúnam-se, congregai-vos, né? Nação sem pudor. Antes que o decreto produza o efeito. Nação sem pudor. Na minha tradução, tá assim, nação sem pudor. Sim. Antes que chegue o tempo determinado. Aquele dia passe como a palha. Antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor. Antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Ele ainda chama o arrependimento. Isso. Porque ele, essa profecia, ela tem essa via dupla, né? O profeta tá dizendo o que está pra acontecer. A ira do Senhor vai vir, né? E ela vai vir sobre os ímpios. Sobre os arrogantes. Ele usa muito esse termo aí. Sofonias fala muito dos arrogantes, dos orgulhosos, né? E a ira vai vir sobre eles. E aí ele fala assim, mas... Você que é manso, você que é humilde. Se vocês humildes se ajuntarem, né? Eu vou preservar vocês da ira. Essa ira vai vir. Mas os mansos e os humildes serão preservados. Professor, nós vamos pra um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos falando de sofonias. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos. Professor Joás, a gente estava lá no capítulo 2, de sofonias, né? Falando, né? Que apesar do dia da ira, se os humildes estiverem ali, o senhor ia preservar, né? Isso. Ah, o arrependimento. E há também para aqueles que permanecem humildes, fiéis. Há também um abrigo. Ele até usa esse termo esconderijo. Esconderijo. Na versão que eu tenho aqui, ó. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que têm disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então há um esconderijo, né? Para aqueles que são de Deus. Para aqueles que são do Senhor, né? Que são mansos, são humildes. E esse esconderijo, se a gente tivesse tempo, a gente falaria de dezenas de citações aqui nas escrituras sobre esse esconderijo. Eu vou falar uma que todo mundo conhece, Salmo 91. Aquele que habita, né? É, aquele que habita. É a mais conhecida, por isso nós vamos falar. Aquele que habita no esconderijo. Tem um esconderijo. Mas esse esconderijo é específico. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansar. Para se esconder no Altíssimo, tem que viver uma vida santa, né? De consagração ao Senhor, de busca da sua vontade, né? Isso implica entender, buscar a sua verdade, a sua palavra, entender e aplicar ela na sua vida, obedecendo ao que entendeu. Não adianta só entender e não fazer nada com esse conhecimento, né? Tem que aplicar. Precisa agir de acordo com esse conhecimento. E aí você se esconde, você tem um esconderijo. Você vê, na prática, você vê em alguns personagens da Bíblia, Jó. Satanás se apresenta de alguma forma, de alguma maneira, lá no Conselho Celestial. De alguma maneira, ele dá um jeito de se apresentar lá e querendo tirar onda, me parece. Da onde você vem? Ah, eu vim de passear, de rodear a terra e de passear por ela. Parece que ele está querendo tirar onda, né? Tirar férias aqui, né? Ah, é? Você está passeando? Aí Deus se tira onda com ele, né? Você está passeando mesmo? Você está aí de boa? Você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, sincero, fiel, temente. E se desvia do mal. E se aparta, se desvia do mal. Aí como que eu vou ver? Por acaso o Senhor não cercou ele de bens? Ele e tudo que ele tem? Ele não conseguia nem enxergar, Jó. O que que Satanás está falando? Não tem um esconderijo? Ele não está no esconderijo. Como é que eu vou ver? Eu não estou vendo. Então não vê. Está escondido. Deus perguntou para isso mesmo. Para ele ser desmascarado. Então existe esse esconderijo. Olha a atitude de Jó. Por que que ele está no esconderijo? Ele era um temente fiel que se desvia do mal. Pois é. Então esse esconderijo é um esconderijo que exige um conhecimento que precisa ser aplicado. Você vê na vida de Jesus. Jesus era homem. É filho de Deus, é Deus. Mas na condição de homem, carne e osso, ele precisou ser escondido. Herodes mata todo mundo com menos de dois anos. Ele vai para o Egito e Satanás nem sabe, nem está vendo. Está todo mundo morrendo ali, mas ele está escondido lá no Egito. E ele permanece escondido até que o próprio pai diga esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Aí o pai aponta. Esse é o meu filho. Aí a partir daí vem tentação. Imediatamente ele é levado para o deserto para ser batizado. Imediatamente ele é levado para o deserto para ser tentado. Aí Satanás está vendo. Mas Deus precisou mostrar. Ele vai até João, é batizado nas águas. Aí imediatamente ele é levado pelo Espírito Santo até... Servido por anjos depois da vitória. Servido por anjos depois da vitória. Então, ali ele foi tentado mais vezes, mas há esse esconderijo. Há esse esconderijo. As forças do mal só conseguem ver o que Deus permite que eles vejam. para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Há esse privilégio para as pessoas que seguem a Deus mais de perto. E Sofonias está falando desse tipo de gente aí. No verso 3 do capítulo 2. Esse esconderijo, né? A gente lê o Salmo 91 lá também. Fala muito desse esconderijo. Aí a gente vai passando aqui no capítulo 2. Ele fala da Filiste ali. Toda os filisteus ali. Toda a terra dos filisteus. Seus vizinhos ali seriam destruídos. Aí passa também por... Tem várias cidades. Moab, Amon, até o Egito. Sodoma, Níneve. Etiópia, Sodoma, Níneve. Naum já tinha... Naum foi específico a Níneve. Aqui ele fala também. Eram contemporâneos. Contemporâneos, é. Possivelmente Jeremias também foi contemporâneo. Jeremias foi contemporâneo de Sofonias. Passa a Síria. A Síria fala da Síria, de Cláudio, que é Níneve. Níneve era a capital da Síria. E depois aqui no versículo 14, o professor fala assim, né? Aqui ele começa com o castigo da Síria. Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Níneve totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o mocho se empoleirarão no topo de suas colunas. Não sei se esse mocho aqui em alguma tradução é pelicano. Isso. Seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulho nas entradas e as vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada e dizia a si mesmo, eu e mais ninguém, eu e mais ninguém, que ruínas sobraram, uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por elas zombam e sacodem os punhos. Isso aqui aconteceu depois da destruição de Níneve, virou um pasto, sei lá, para ovelhas, animais selvagens. E aí fala de aves de rapina, aves de rapina só se amontou onde tem cadáveres. Então Deus está falando da desolação que vai vir sobre a Síria, que vai trazer esse tipo de animal, víbora e tudo mais. Eu acho que ficou assim mesmo. Ficou desse jeito. E era uma cidade que aqui falava, além de mim não há outra. Nós somos a cidade mais segura, mais alegre da terra. Eu e mais ninguém. Eu e mais ninguém. Soberba, arrogância, né? Deus sempre vai se levantar contra esse tipo de atitude, né? Depois a gente entra finalmente no capítulo 3, né? Aí fala do futuro de Jerusalém. Mas na minha versão, acho que na sua também, professora, ele já começa assim. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Esse ai aí, ele tem um significado, não tem? Nossa, Deus. Toda vez que ele aparece... É enorme. É. Dá um medinho, não dá? Na Bíblia, toda vez que aparece um ai desse, o cenário é de desolação mesmo. Desolação. Coisa terrível. Essa cidade rebelde, né? Aqui é Jerusalém, Judá, ali. Era uma cidade adúltera, né? Deus considerava ela adúltera. Ele fala dos sacerdotes, dos profetas, dos líderes, que eram levianos, eram dúbios, né? Eram falsos, eram falsos, e aí ele vem, o dia do Senhor vem de forma terrível contra eles, do jeito que ele veio contra a Síria. Você vê no verso 11 do capítulo 2, você vê no verso 11 do capítulo 2, ele fala que o Senhor se mostrará terrível contra eles. E contra os seus deuses também, aniquilará todos os deuses da terra. E aí, talvez, ele começou por Moloque, né? Que era, nessa região aí, a divindade mais, assim, celebrada. E aí, hoje, hoje é uma divindade que se levanta também com muita força, né? A gente, recentemente, tentaram passar uma lei aí de anestesiar o feto que vai sofrer o aborto, né? Quer dizer, que mate, mas desde que não sinta dor, né? Vamos aliviar a dor desse ser que está sendo assassinado, né? Que esse é o termo. Isso é um Moloque moderno, né? Quando uma mãe que está prestes a dar à luz, isso é um privilégio, né? Um milagre da natureza, né? E, em qualquer instância, isso é um milagre, né? Sim. E ela decide matar o fruto do seu ventre, né? Isso antes dele nascer ainda, né? Como Moloque era mais, era até mais, assim, sincero. Porque aí, aí ficava bem claro quem está matando quem, né? Jogava lá no meio do fogo, fazia aquele barulhão para não ouvir o choro das crianças, né? E aí, ficava tudo bem. Ele aceitava só se a mãe quisesse dar mesmo, né? A pessoa tinha que, né? Estava bem definido quem era assassino, porque... É. E era adoração. Era adoração. Agora, hoje, a coisa é mascarada com áreas de saúde pública e coisas desse tipo. Meu corpo, minhas regras. Há ideologias estranhas, né? Mas é o Moloque moderno. Deus vai destruir, né? Esses deuses. E ele fala, assim, também, no versículo 2. Não ouve a ninguém. E não aceita correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. E depois fala dos juízes, né? Parece assim, né? Não ouve a ninguém. A gente vê que toda a nação de Israel foi advertida. Tanto mesmo o reino dividido, né? Várias e várias vezes. Deus, assim, é muito paciente. Porque, até lá, acho que, se eu não me engano, na carta, né? Segunda Pedro. No capítulo 2, ele fala dos profetas que foram usados pelo Senhor, do Antigo Testamento. O Senhor usou muitos profetas. Você vê, assim, esses 12 profetas menores. Praticamente todos advertiam Israel e até as outras nações da destruição iminente. E não ouvia. Simplesmente não ouvia. Já pensou se tivessem dado ouvidos a uma mensagem dessa, né? Se ajuntem mansos e humildes. Se eles tivessem ouvido, né? Tudo indica que Sofonias começou a profetizar no começo do reinado de Josias. Então, foi um começo próspero. Ele mandou destruir os altares. Mandou... Ele fez um esforço para parar com a idolatria, né? Mas depois foi consumido pelo orgulho. E Sofonias fala bastante do orgulho. Fala muito. Se esse povo tivesse dado ouvido a Sofonias no começo da sua profecia, tudo seria diferente, né? Deus falou isso na própria profecia, né? Mas eles não deram ouvido. Era como, né? Eles não ouvem ninguém. Eles falam assim, vocês não ouvem ninguém. Não ouvem. Simplesmente não ouvem. E aqui a gente vai caminhando para o final. O final é lindo. O final. Verso 14 para frente. O verso... É. Cante a cidade de Sião. Rejubilha. Rejubilha ao Israel. Alegre-se. Regogilhe-se. Regozige-se de todo o coração a cidade de Jerusalém. Aqui ele começa a falar do governo de Cristo. Ele diz que haverá um tempo em que ele vai juntar todas as nações e as nações ímpias serão destruídas e ele vai restaurar Jerusalém. E todas as nações que sobrarem dessa desolação, todas as nações virão a Jerusalém para adorar o rei em Jerusalém. Em Jerusalém. O rei de Israel. Ele fala do rei de Israel aqui. Ele não está falando de Josias. Não. Aqui ele está falando de Jerusalém. O rei de Israel. Quem é? E aí vai vir gente de todo lugar da terra para adorá-lo. E ele fala aqui de um tempo em que não haverá mais temor. Não haverá mais tristeza. Ele fala de não temas. Ele fala você se deleitará com alegria. É o que ele fala, é. Então haverá adoração a Deus em todo canto da terra. E essa adoração vai ser em todo lugar, mas pelo menos uma vez, todos, de todas as nações da terra vão ir a Jerusalém para adorar o rei face a face. E quando vai acontecer isso, professor? Quando todos vão? Ah, e a igreja vai estar com ele já, né? Já vai estar com ele. Isso aqui, se você lê em conjunto com Daniel, com Apocalipse, você faz uma visão panorâmica do que vai ser. E o final vai ser glorioso. Para quem anda com o Cristo, para quem anda, quem segue a Deus mais de perto, o final vai ser de alegria mesmo. Essa desolação aí vai ser para os outros. O manso vai ser preservado. Porque você guardou a minha palavra, eu te guardarei do dia da ira, né? Do dia da grande tribulação que virá sobre toda a terra. Está escrito isso, né? Em Apocalipse. Então, é um final glorioso para quem anda com Deus mais de perto. É muito lindo mesmo, né? E quando a gente pega, nós estamos encerrando o panorâmico mesmo e até aplicando o Sofonias nos dias atuais. Então, o Sofonias, ele fala do grande dia do Senhor, da destruição iminente mesmo ali para Jerusalém, aquelas cidades. Devido a Deus aplicar a justiça, né? A taça ali já é empolgada, ele ia aplicar. E também fala do grande dia escatológico futuro. Do mesmo jeito que ele profetizou que aconteceria aquele dia lá mais próximo, aconteceu. A gente não tem motivos para acreditar que não vai acontecer esse outro aí. E aconteceu do jeitinho que ele falou. Então, é só os humildes se congregarem. Vamos se ajuntar. Vamos congregar, vamos nos unir nessa devoção, nessa busca de Deus que o final vai ser de alegria. Ao verdadeiro Deus, né? Porque Deus, ele não divide a honra e a glória dele com ninguém, né? Pois é. Isso é a única coisa, que ele não divide com a gente ou eu estou falando errado, professor? É isso mesmo. Ele não divide. Pessoal, vamos ficar por aqui. O próximo vai ser sobre o profeta Abacuque. Até o próximo. Deus os abençoe. Tchau. 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 Tchau.